O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando de Medina, acompanhado pela vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, inaugurou o busto do general Joaquim José Machado num argo em Benfica. Na cerimónia, Fernando de Medina sublinhou o momento como uma justa homenagem a um homem que honrou e valorizou a memória de Portugal, bem como da cidade de Lisboa. Minhas senhoras e meus senhores, lembrar e valorizar a história, assim como prestar o justo reconhecimento a quem ao longo dos anos tem contribuído e feito para ajudar a elevar para patamares mais altos a nossa cidade e o nosso país, é um exercício da maior importância. O general Joaquim José Machado é parte integrante da história da cidade de Lisboa, que há muito o acolheu como um dos seus. Como representante da família, o embaixador Manoel Obantunes proferiu algumas palavras sobre o seu bisavô, explicando que o busto esteve durante muitos anos na Embaixada Portuguesa em Maputo e que foram necessários muitos esforços e a ajuda fundamental da autarquia para que a obra chegasse a Lisboa e ficasse junto da casa do seu avô.